Esse tempo que eu fiquei sem fazer disco, eu fiz várias turnês e convivi com vários artistas. Eu fiz uma turnê em homenagem ao samba com Diogo Nogueira, Alcione e Martinho da Vila. E o Martinho, numa dessas viagens, ele fez essa música para mim. Às vezes a gente precisa de uma motivação mais do que inspiração. E a Roberta me deu essa motivação. Eu adoro digitimia, não tem nenhuma música no universo do samba que tem esse ponto de vista feminino, sabe? A mulher que chega em casa. Cadê aquela mulher que sai na noite e chega em casa doidona e o marido que vai amparar ela e tal? E aí ele ligou e falou, poxa, gostei, gostei disso, vou fazer. Eu acho que da primeira vez, primeirona, ele não faz humor, da segunda ele faz humor e da terceira são as respostas mais a finalização. Eu vou lá e você vai falando, faz o quê? Tá bom. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu, ok, ok, ok. Amanhã passando. Amor. Amor. Aí ela fala, estou em bagaço, amor, preciso de colo. Preciso de colo, amor, estou em bagaços. E após boa madorra, aquela dormidinha, vou me internecer para ficar até domingo grudadinha em você. Amanhã é sábado Amanhã é sábado Amanhã é sábado Obrigado, Roberto. Vem aqui. Vamos ao dia.